Eu quero ir lá em segunda crônicas no capítulo 20 Nós vamos ler a palavra de Deus e eu quero chamar a sua atenção para a importância desse momento Saiba que você precisa dessa palavra, essa palavra é alimento Certamente até as 8 horas e 40 minutos do dia de hoje você já se alimentou Você já comeu seu pãozinho com ovo, seu cuscuz, seu cafezinho, o suco Mas você certamente já comeu alguma coisa Será que você se alimentou já da palavra de Deus hoje? Será que você teve o cuidado de ir ao se acordar, meditar nas sagradas escrituras, falar com seu Deus? Será que você já entendeu que tudo isso serve como armadura? Para que nas guerras da vida você possa estar protegido? Bem guardado? Essa palavra ela guarda você, ela guarda os seus sentimentos Ela te torna mais tolerante, mais compreensivo Ela te torna mais ousado para os desafios Essa palavra ela enxuga as tuas lágrimas porque ela te dá consolo Você tem chorado? Saiba que essa palavra ela é consolo para a tua alma Quando você chora Ela está viva dentro do teu coração para te mostrar caminhos Tenha certeza disso Vamos mergulhar nela mais um dia, mais uma manhã E hoje Eu quero ler em 2 Cronicas capítulo 20 E o tema de hoje é Não fique desanimado O Senhor lutará por você Não fique desanimado O Senhor lutará por você Você está preocupado, é? Para se defender? Você está perturbado porque Tem um tanto de coisa ou pessoas se levantando contra a sua vida? Você está preocupado com o que você tem que fazer? Você está preocupado como vai ser o futuro, o amanhã? E essa preocupação te deixou desanimado? Não fique desanimado O Senhor lutará por você 2 Cronicas capítulo 20 Versículo 12 Ó nosso Deus Não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar Não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos se voltam para ti Ele disse Escutem Todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá Assim diz o Senhor a vocês Não tenham medo Nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês Mas de Deus Quando começaram a cantar E a entoar louvores O Senhor preparou emboscadas Contra os homens de Amon de Moab E dos montes de Seir Que estavam invadindo Judá E eles foram derrotados Qual seria a sua reação se De repente Viessem mensageiros até a sua casa Anunciando que um grande exército Que um numeroso exército Estava agora levantando para destruir a sua casa Qual seria a sua reação? Imagina Clarissa Está vindo um tanto de gente aqui Bem armado Fortemente armado Para destruir a tua casa Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Amado a gente sabe Que no nosso tempo Já não é comum ouvirmos histórias assim De exércitos, inimigos, invasões repentinas Ao menos na maioria dos países Não acontece dessa forma Mas nós podemos entender como guerras Os problemas, as dificuldades que aparecem E aparecem muito rápido Como um grande exército sobre a nossa vida E aí eu vejo que a nossa capacidade de reagir E de responder a esses problemas Será determinante para o nosso sucesso Ou para o nosso fracasso Eu quero aprender aqui nessa palavra Antes da gente orar Algumas lições Você vai se perguntar assim O que é que eu devo fazer Quando essas guerras Vierem Sobre a minha casa O que é que eu posso aprender? Porque eu estou me sentindo assim, Clarissa É uma notícia ruim atrás da outra Eu estou me sentindo assim Eu estou tendo dificuldades Nos meus relacionamentos Eu tenho brigado muito Eu estou me sentindo uma pessoa impaciente Eu estou me sentindo frustrada Porque Parece que eu tenho Algo em mim Que eu ando afastando as pessoas ao meu redor E fora isso São problemas financeiros Meu casamento também Eu encontro um tanto de dificuldades É um exército contra mim É guerra É guerra E eu não me sinto preparado para lutar Eu estou cansado Eu não tenho equilíbrio emocional para essa guerra Eu quero dizer a você que você não está sozinho Todos nós passamos por isso Todos nós enfrentamos os mesmos dilemas Todos nós nos sentimos cansados Todos nós temos problemas emocionais mal resolvidos Todos nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos Todos nós temos problemas nos nossos casamentos Alguns mais Outros menos Mas somos seres humanos Vivemos os mesmos dilemas Alguns com maior intensidade Outros com menor intensidade Mas a gente está junto nessa batalha Você não está sozinho O segredo do crente é esse É olhar para a guerra E saber que na guerra Nós temos suporte espiritual para vencer E esse suporte espiritual Eu só consigo alcançar por meio De Jesus Por meio da palavra Por meio da oração Por meio de revestimento espiritual Quando eu busco e alcanço em Deus Ferramentas Para o combate Armas espirituais O que é que estava acontecendo aqui Nessa história, Clarice? Josafá Ele agora estava ameaçado Ameaçado por três exércitos A proporção dessa batalha Era complicada Porque era três contra um Josafá Ele tinha o seu exército E vinham três exércitos contra ele Está lá em 2 Cronicas No capítulo 20 O versículo de número 1 Chegam alguns homens para avisar Avisar a Josafá Josafá está vindo contra ti Uma grande multidão Uma grande multidão Se aproximando de forma implacável A missão era destruir A missão era saquear Amado, amada Eu quero que você guarde isso Que eu vou dizer agora No seu coração Quando você está com Deus Quanto maior for a batalha Quanto maior for o inimigo Maior será o livramento Maior será o livramento Que Deus realizará por você Você está entendendo Que você não precisa estar Nesse nível de preocupação? Você está entendendo Que você poderia ter dormido Essa noite e nas anteriores? Você está entendendo Que você é menina dos olhos de Deus? Você está entendendo Que quem se levanta contra você Você se levanta para cair? Você está entendendo Que Deus se preocupa Com a tua história? E que a peleja é dele Não é tua? Aleluia Respire aí Se sinta importante Deus está falando com você No dia de hoje Você chegou nessa live aqui Está no Facebook No Youtube No Instagram Onde é que você está? Está na rádio? Na 88.1 Em Caruaru Na 87.9 Deus está dizendo Você para mim é importante E eu não estou limitado A essa questão De proporcionalidade De matemática humana Pode vir Três contra um Os seus inimigos Podem ser maiores Os seus problemas Podem ser maiores Do que você Mas não são maiores Mas não são maiores Do que eu Diz o Senhor Quanto maior For o problema Quanto maior For o inimigo Maior será O livramento Deus está te dando Deus está te dando Livramento No dia de hoje Tu não serás Atingido Aleluia Outra coisa Vem os Amonitas 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 Vem gente Para todo lado Uma grande multidão Amonitas Maior será O livramento Amonitas Aleluia Segunda lição Devemos buscar O Senhor Antes de responder Ao ataque Escute Escute aqui Buscar ao Senhor Antes de responder Ao ataque Segunda crônica Capítulo 20 Versículo de número 3 Então Josafá temeu E pôs-se a buscar O Senhor Meu irmão Não tem coisa Melhor Para se fazer Quando você Está com medo Eita Deus Não tem Algo Não tem escolha Não tem alternativa Melhor Eu vejo Josafá aqui Com medo Ora Ele era responsável Por um povo Ele sabia Que Em números O exército Dele era muito Menor Ele sabia Que as chances Dele saírem Derrotado Dessa batalha Era muito alta E ele teme Não é pecado Temer Embora o Senhor Jesus Ele quer Que nós Não temamos Não é pecado 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 é a gente Permanecer Em temor Em medo De tudo Com medo De tudo A gente viver Acuado Não quer enfrentar Mais nada Isso é pecado O meu Deus É Deus de guerra Ele te chamou Para você Enfrentar a guerra E não se esconder Nela Aleluia Agora eu aprendo Uma coisa Antes de ir para a guerra Eu preciso me revestir Eu preciso Aqui Buscar Em Deus Estratégias Deixa eu falar Uma coisa Para você Não vá Para a guerra De todo jeito Não vá Para a guerra De todo jeito Charles Spurgeon Um grande pregador Ele diz que O homem que sai de casa E não dedica Sai de casa pela manhã E não dedica Pelo menos alguns momentos Para com Deus Ele é como quem vai Para a batalha Sem armadura E sem armas Imagine você indo Para a batalha Sem armadura E sem armas Você já assistiu Um filme de guerra É Imagine você ali Com a sua roupinha Que você está aí No meio No meio da bagunça No meio das granadas Do arco Da flecha Que naquele tempo Não tinha pistola Não tinha Revolveres Não tinha metralhadora Imagine você No meio de uma guerra No contexto aqui De Josafá Com a sua roupa Que você está aí em casa Está de vestido Como é que você está Irmã Eita Está pegada aí No batente Roupinha fina Imagine você Sem proteção nenhuma É você Quando vai viver Quando vai enfrentar Quando vai para o seu trabalho Quando vai Começar mais um dia Aí na labuta Sem se revestir Das armas espirituais Você só tem a perder Você está Vulnerável Primeiro ataque Que vier Te pega De jeito Por quê? Porque você está Sem defesas Sabe o que é isso? Eu estou aqui Ilustrando Mas sabe o que é Mais ou menos isso? É você ir para o seu Ambiente de trabalho E você está lá Sem Sem ferramenta E sem armadura espiritual A primeira palavra contrária Que vem Te pega de jeito Por quê? Porque você não está Com armadura espiritual Você não orou Você não buscou em Deus Uma palavra ali Para te dar direcionamento No dia Aí chega o teu patrão E diz um negócio Aí você já se dói Ai meu Deus Acabou Ou um amigo de trabalho Às vezes não é nem a intenção Dele nem dela Mas falou um negócio Você fica chorando Pelos cantos Eu não sou amada Meu Deus Ninguém me quer aqui Eu sou rejeitada Eu sou vítima Da sociedade Né? É assim A gente fica assim Amado Quando a gente não tem Armadura espiritual Chega em casa O marido Está lá E você fala uma palavra Ele não ouve Que isso é a coisa mais normal Do mundo Que a gente até tem Que se acostumar com isso O marido está no celular E você fala um negócio O marido não ouve Ai meu Deus Eu não tenho compreensão Nessa casa Eu não tenho atenção De ninguém Os meninos não ajudam Sabe o que é isso? É porque você está Sem armadura Porque quando você está Com as suas armaduras Espiritual Estou citando só exemplos simples As palavras vêm Os problemas vêm E você está protegido Nada entra Nada desce Para o coração Vocês sabem Que você tem crido Você tem confiança Em Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Então amado Amada Se revista Dessa armadura Se consagre Busque em Deus Essa blindagem Para que nada Venha sobre você Para que nada Entre Para que nada Se aprofunde E crie raízes No teu coração Raízes malignas Que te fazem Atrofiar Que te fazem Paralisar Você está entendendo? Que com Deus Você se torna forte Que quando você Busca o Senhor Você vai para a guerra Preparado Preparada Você pode dar um glória A Jesus Aí onde você estiver Josafá Vinha Com a notícia Agora de que O exército Estava Em sua direção Para lhe atacar O que é que ele fez? Ah, Josafá Agora botou a espada Na cintura E foi lá Não Ele disse Senhor Eu tenho espada Que eu sou de guerra Eu tenho arma Senhor Meu exército Também Está preparado Embora seja bem menor Mas eu preciso De direção Eu preciso de direção Eu sei que Sem ti Eu nada posso fazer É a sua consciência Para com Deus De que todo dia Tem uma guerra Na nossa vida Para a gente vencer Na sua vida Para você vencer E que a gente Precisa se revestir De poder Para isso Josafá foi se revestir De poder Ah, ele não deixou De sentir temor Então, Clarissa Não Ele sentiu temor Ele reconhecia Que o exército inimigo Vinha contra ele E sabe o que ele fez Quando ele teve medo? Ele se abraçou Com Deus Se abrace com Deus Nessa manhã Aleluia Como um filho Corre para o braço Do pai Quando está com medo Não é assim? Aleluia Que a primeira coisa Que uma criança faz Quando ela sente medo É correr para longe É buscar proteção própria Em algum lugar Não Ela corre para o braço Da mãe Corre para o braço Do pai Eu me lembro que Clarinha Quando era pequenininha Morria de medo e barata Medo, medo, medo Ela tinha Eu posso dizer Quase uma fobia Porque ela teve um trauma Quando ela era pequenininha Estava tomando banho Assim Dentro de uma Uma banheirinha Meu irmão E tinha duas baratas Dentro Pelo amor de Deus Eu não sei como é Que aconteceu aquilo Mas dentro da água Apareceram duas baratas E ela levantou assim Pegou na barata E gritou Hoje ela já está mais tranquila Mas quando ela tinha Três, quatro aninhos Ela não podia ver Uma barata Que ela ficava se tremendo E eu me lembro Que ela fazia o seguinte Quando ela viu a barata Ela corria para o meu colo Porque é proteção Sabe o que acontece? A gente muitas vezes Quando a gente está com medo De alguma coisa A gente corre para longe De Deus A gente corre para dentro Do nosso quarto Achando que ali A gente está seguro Mas não busca Os braços O colo de Deus Deus está falando Nessa manhã Minha filha Venha cá para os meus braços Você está com medo Venha buscar revestimento Em mim você tem proteção Ter armadura espiritual Para que as coisas lá fora Não te atingam Para que você permaneça Forte para lutar Josafá agora busca o Senhor Se humilha diante do Senhor Busca em Deus A fortaleza E saiba que Deus Ele é Deus Que se levanta Do seu trono Para dar vitória Ao seu povo Para dar vitória Aquele que clama Aleluia 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 Oh louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Eu quero convidar você Nessa manhã Amanhã a gente continua Já são nove horas E dez minutos Você vai ver Deus dando vitória Ao seu povo Ao seu povo